O aumento da inflação reduziu o orçamento das famílias desde o começo da pandemia. Quem não conseguiu controlar gastos entrou no vermelho. E agora para sair não é fácil. É preciso muito jogo de cintura para reorganizar as dívidas e voltar para o azul. Numa casa com crianças, ajustar os gastos é ainda mais delicado. Só que a Jéssica deu um jeito. Ela mora com o marido e as duas filhas de 7 e 6 anos. Quando a pandemia começou, a família entrou no vermelho. Mas logo conseguiu se equilibrar tomando algumas medidas. Nós temos trocado algumas marcas de produto, temos aproveitado as promoções no supermercado, ido em mais supermercados para fazer compras, sair para comer. Porque antes a gente comia mais durante a semana fora e agora não. A gente optou por fazer mais comida e comer dentro de casa. Para equilibrar o orçamento da família e não deixar que os gastos superem os rendimentos, foi de extrema importância o envolvimento das crianças nesse processo. As meninas passaram a participar da economia da casa e colaborar com pequenos detalhes que fazem muita diferença. Elas são bem tranquilas e aceitaram bem as mudanças. A Nicole, em pequenas coisas como o uso dos xampus, gastar xampu demais, gastar água demais, demorar no banho, ela mudou esses hábitos para ajudar nessa economia. A consultora financeira faz o alerta. Quem ainda não entrou no vermelho pode estar mais perto disso do que imagina. E aí é hora de colocar em prática algumas dicas. Anote tudo o que você gasta. Pague as contas fixas assim que receber o salário, assim evita juros e multas por atraso. Opte por fazer compra coletiva com algum amigo para conseguir preço mais baixo no atacado. Não encha o tanque de combustível sem necessidade. Não estoque produtos, alimentos, roupas, objetos. Compre só o necessário para o momento. Quando a gente pensa em estoques, tem que pensar em diversos tipos, não só da dispensa, da comida. A gente tem que pensar das roupas que não usa, dos livros que compra e não lê e até do combustível que hoje está tão caro, né? Que a gente abastece, enche o tanque, gasta o dinheiro hoje, mas vai usar isso no decorrer do mês e esse dinheiro pode fazer falta lá na frente. Outra dica é tentar aumentar a renda. Pode ser com uma atividade extra, como artesanato, vender docinhos. Outra opção é vender algum bem, como um móvel, um eletrodoméstico que não use mais e até o carro. O carro envolve muitos custos e hoje, com tantas alternativas, a gente pode lançar a mão desse carro também. É claro que não é só uma análise financeira, mas que ela deve ser feita sim. Tem toda uma questão de conforto e até de crenças de status que esse carro traz. Mas vale a pena colocar na ponta do lápis quais são todos esses custos do carro para comparar com as alternativas que a gente tem hoje. E se você já está no vermelho, faça logo o levantamento das dívidas e tente negociar o pagamento delas. O primeiro passo é fazer um levantamento de todas essas dívidas, né? Seja com banco, seja com cartão de crédito, com família. O segundo passo é renegociar essas dívidas, chamar credor por credor, principalmente aqueles que têm as taxas mais altas, né? É buscar no mercado outras possibilidades. O terceiro passo é identificar lá dentro do seu orçamento familiar o que é possível dispor para o pagamento dessa dívida mensalmente. O terceiro passo é um levantamento de crédito, com 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 um levantamento de crédito, com